Se você tivesse que escolher ser uma pessoa por um dia, quem você escolheria? Juliana Baltar. Caraca! Se eu pudesse escolher uma pessoa louca, eu não suportaria passar um dia? Não era isso não, tá bom. Próximo, próximo. Ju, o que você comeu ontem? Larvas. Matheus, qual é o nome da sua namorada? Anitta. Anitta, Matheus. Anitta. Qual é o seu maior sonho? É terminar. É terminar.